Eu dei um treinamento de vendas pra uma galera. Tinha mais ou menos umas 73 pessoas online. Tava dando curso de vendas. Como vender através de palestras, como vender individualmente. Só que eu tava contando várias histórias ao longo do treinamento. E aí, no final, eu falei algumas palavras. Cara, eu perguntava assim pra pessoa. Fala pra mim, qual foi o maior insight que você teve? Qual foi o ensinamento que você teve? Não teve uma pessoa, uma, que falou assim. Nossa, o que mais fez sentido foi aprender a técnica tal. Ninguém falou isso. Todo mundo falou assim. Cara, o que marcou pra mim foi a história de sua persistência. O que mostrou pra mim foi o que você falou. O quanto que as pessoas estão precisando da gente. Todas as pessoas falaram que marcaram pra elas se era alguma coisa vinculada a alguma história que eu contei. Nenhuma foi em cima de uma técnica que aconteceu. Então, isso, pra mim, fica cada vez mais comprovado que muitas vezes as pessoas estão muito preocupadas. Não é que não tem que se preocupar, mas é muito preocupado. Ali com a ferramenta, esquece suas histórias. E eu sempre falo que a sua história vai ter cicatriz. Que um dia, um dia já foi uma ferida aberta, já foi um corte aberto. E hoje é uma cicatriz. Então, só que isso já tem uma história pra você contar pra galera de transformação. E que, às vezes, muitas vezes, você vai ali permear a ferramenta, uma dinâmica, alguma coisa. Mas, que, cara, só que isso só acontece, que a gente tá falando, qual é o erro número um? Cara, a galera não entende que ela também tem que se desenvolver. Por exemplo, pro cara conseguir o resultado dele, pra ele cada vez mais avançar, cara, qual é o óbvio? Pô, você quer transformar a vida dos outros e a sua? Você quer ajudar os outros e quando você se ajuda? Você quer levar alguma coisa na vida das outras pessoas e você? A galera não entende que ela também tem que evoluir. A galera estaciona, cara. E ela não evolui, cara. Aí, aí, fica enrolado, né, cara? Porque...